Essa tropa dos tá acabado, os menor tá pesadão Manarão que puxa o bloco e já vai na direção Bota a cara pra tu ver, se tenta ficar fute Rei do fumo tá nervoso e tá de acacete Pichote tá de luneta, sombrão tá cá na rajada Pivete vem de cantinho, preparando as granadas É melhor tomar cuidado, vocês tem que respeitar Isso é parada de Lucas e os moleque É melhor tomar cuidado, é melhor tomar cuidado O BG e o PC, saco, 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 saco Pudo destravado, é melhor tomar cuidado O ratinho R10, saco, pudo destravado Isso é parada de Lucas e os moleque revoltados Isso é parada de Lucas e os moleque revoltados É melhor tomar cuidado, é melhor tomar cuidado O 2G e o PT, tá com tudo destravado, é melhor tomar cuidado, é melhor tomar cuidado O Ratinho R10, tá com tudo destravado, de pé parada de look, é só moleque revoltado De pé parada de look, é só moleque revoltado Terceiro comando todo, onde está a cabala, o exército do Deus vivo, entendeu? Lá de Israel Essa tropa dos tá cabala, os menor tá pesadão Manarão que puxa o bloco e já vai na direção Bota a cara pra tu ver, se tenta fica fudido Rei do fumo tá nervoso e tá de acacete Pichote tá de luneta, sombrão tá carna rajada Pivete vem de cantinho, preparando as granadas É melhor tomar cuidado, vocês tem que respeitar Isso é parada de look, é só moleque, é melhor tomar cuidado É melhor tomar cuidado, o BG e o PT, tá com tudo destravado É melhor tomar cuidado, o Ratinho R10, tá com tudo destravado Isso é parada de look, é só moleque, é só moleque revoltado É melhor tomar cuidado, o BG e o PT, tá com tudo destravado É melhor tomar cuidado, o Ratinho R10, tá com tudo destravado Isso é parada de look, é só moleque revoltado Isso é parada de look, é só moleque revoltado